Meu nome é Giovanna Campiolo, sou zagueira e tenho 27 anos. Cara, eu sou uma pessoa que me entrego muito no que eu tô fazendo, principalmente na minha profissão. Dentro de campo, eu gosto de estar sempre me comunicando, até pra poder ajudar quem tá do meu lado, e isso também me ajuda dentro do jogo. Fora, gosto muito de estar com a minha família, é o tempo que eu tenho, é o tempo que eu prezo de estar com eles, gosto de viajar, aproveitar os momentos, ter novas experiências. Eu acho que as coisas simples da vida, elas me encantam.